Música Eu acordei sete horas da manhã É carros no espelho e carrafas pelo chão E a TV só falavam de um rapaz Os caras vão crescendo e queriam dizer mais Nada faz sentido, estou perdido aqui Ei, eu não consigo ficar na minha mente Quero saber onde estou Às vezes acho que isso veio Não me diga lá do que sou Música Eu te digo que eu disser que não estou de porra Ei, eu não consigo ficar na minha mente Quero saber onde estou Às vezes acho que isso veio Não me diga lá do que sou Eu te digo que eu disser que não estou de porra Eu te digo que eu disser que não estou de porra Eu te digo que eu disser que não estou de porra Eu te digo que eu disser que não estou de porra Eu te digo que eu disser que não estou de porra Eu te digo que eu disser que não estou de porra Eu te digo 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 que não estou de porra Valeu!